Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns produtos e eletros no Alsham. Rodrigo veio comigo e está dormindo. Olha, a gente veio com a gente também, Ana Clara. Não tem esse, só tem o Mickey. Vamos olhar na outra máquina. Olha, gente, como é grande aqui, o Alsham. Olha o Alsham. Gente, aqui é muito grande, tem muita coisa. Nossa. Vamos olhar ali os eletros. Olha, nossa, antes está de 1 euro. Esse 2,30. Olha, eu amo esse sabão, gente. Está de R$ 9,99 em promoção. Olha, esse está de R$ 7,99. 52 lavados. Está muito bom o preço. Olha, tudo isso aqui é só sabão. Olha, tudo produto. Sabão, amaciante. Olha o Compat. Está de R$ 2,99 em promoção. Ele é de R$ 5,99. Esse aqui tem do azul. Esse aqui não está em promoção, está normal. Agora ele tem promoção. Olha, esse está de R$ 1,99. Só produtos. Olha os esfregona. Olha, essa está em promoção por R$ 10,99. Olha, tem essa aqui. R$ 29,99 também. A minha é assim, mas não é desse modelo. As vassourinhas para limpeza. É bom para a Sofia brincar de boneca. Ela tem duas dessas. Olha esse mistolinho para móveis. Está de R$ 2,25. Gente, esse lugar aqui é muito grande. Não tem condições. A gente pode gravar tudo e passar o dia inteiro. Olha a linha da Maybelline de maquiagem. Que lindo. Aqui tem os valores. As bases. Olha esse aqui. Essa aqui, gente, é muito boa. Já usei dela. Ela está para R$ 9,99. Aqui os batons. R$ 10,99. Olha as máscaras para cílios. R$ 8,99. Aqui tem lápis para olho. Olha esse sombra. R$ 9,99. Essa gente lide. Vamos ali, olha mais. Vai levar, Ana Clara? Não? Olha esse aqui, gente. Está em promoção por R$ 12,99. Está de R$ 11,99 do lanche. R$ 9,70 e R$ 9,00. Olha esse aqui também está em promoção. Olha esse aqui também. Olha o batom em promoção também. Olha o batom em promoção também. Olha lápis e sobrancelha R$ 7,69. R$ 9,99. Você podia passar o dia inteiro. Só a gente tem isso aqui. Olha os verniz. Que é os esmaltes. Nossa. Não é baratinho não, viu? R$ 9,99 era um esmalte desse. Esse tem promoção por R$ 6,99. R$ 9,99. Que interessante, Ana. Olha que bonito. Olha os lápis. R$ 6,99. R$ 2,99. Olha que bonito esse barril. Olha a gente, essa são aqui só bebida. Que são os vinhos. Olha, esse aqui está em promoção. Estou vendo a hora que você quer. R$ 5,99. Essa aqui dá R$ 26,99. Olha que linda essa. R$ 5,99. Um conjunto desse em casa. Essa está R$ 42,00. Essas menores aqui, R$ 28,00. E aqui são coisas para cozinha, para casa. Olha aqui os pratos. Olha esse prato raso. R$ 99,00. Até lá o final, gente. Olha essa fantasia. Para carnaval. Olha para aqui, que coisa mais linda. Que tipo. Esse aqui. Olha esse. Estamos aqui apreciando. Olha esse aqui, gente. R$ 7,99. Que lindo. Tem todos os tamanhos. Olha que bonitinho aquele daqui. Tem muitas fantasias. R$ 259,00. Olha esse aqui. R$ 189,00. Esse está por R$ 219,00. Está de passar em promoção. Esse está de R$ 47,00 de promoção. Esses outros aqui estão normal. E aqui é o aspirador de pó. Olha esse está por R$ 139,00 de promoção. Esse R$ 119,00. Esse pequeno aqui está de R$ 45,00. Parece uma bolsa. R$ 57,00. Olha. Tem esses modelos todos. Parece o que, Ana Clara? Uma bolsa. Você é? Não. É mesmo. Olha só. Bem pequenininho. Esse está de R$ 139,99. Aqui temos algumas coisas dos anos passados. Dos anos passados. Tipo isso. Máquina de costura. Eu não sei como se liga. Olha, R$ 219,00 é uma máquina de costura. Tem essa aqui por R$ 159,99. Aí tem a minha ideia de saber costurar. Temos aqui essas coisas maravilhosas. Aspirador. Olha esses aqui. R$ 129,00 esse. Esse aqui é o vovô. Então a minha ideia de aspirador. Para mim, né? Esse é enorme. Esse aqui é outro. E aqui tem mais também, gente. Olha só. Então tudo isso aqui. É só aspirador. Máquina. Eu não queria que a informação. Olha esse espremendor. Está por R$ 19,99. R$ 7,99. Fica assim, de laranja. Dia de mão também. R$ 95,00. Informação esse. Não sei o que. Olha esse. Está por R$ 37,00. Então tem essas opções aqui, gente. Tem chaleira. Tem o quê? Chaleira onde? São jorna e chaleira. Isso é para que você é água. Deixa eu fazer. Jorna é lenta. É. Olha os microondas. As opções que tem. Fornos. Fornos de microondas, né, Ana Clara? Tem esse aqui, R$ 129,00. Esse preto aqui, que lindo. Está de R$ 229,00. Olha esse menorzinho aqui, R$ 199,00. Tem vários modelos. Aqui tem essas opções de fritadeira. Olha só. Essa está de R$ 57,99. Essa aqui está de R$ 81,99. Ali são batedeiras. Mas agora está ali. Vamos para cá. Olha, gente. Esse está em promoção por R$ 69,00. Esse R$ 149,00 normal. Olha, esse está de R$ 81,75. Tem esse aqui de R$ 79,00. E lá vem Sofia. Olha, essa batedeira está por R$ 44,00. R$ 99,00. Olha, gente. Esse aqui está em promoção. Esse aqui está por R$ 699,00. Olha, essa batedeira está por R$ 49,00. Olha esse fogão. R$ 219,00. Olha, gente. É uma de lavar loisa, né? Que é para lavar prato. É uma dessa que eu preciso. E ela está de R$ 649,00. Essa aqui está de R$ 399,00. É para lavar prato. Tem esse outro outro modelo aqui. E essa marca de lavar, R$ 608,00. Olha, essa aqui está R$ 567,00. Essa branca, R$ 512,00. E tem esses outros modelos. Olha, essa de lavar prato, gente. R$ 309,00. Gente, a loja é imensa. Olha para isso. Tem telemóvel. Tem muita coisa de elétrico. Muita. Aqui, gente, são toalhas de banho. Olha, essa está de R$ 2,99,00. Olha. São para toalhas pequenas. Olha essa pequena aqui. R$ 69,00. Olha, vai até lá no final do corredor. Olha. Aqui são produtos para banheiro. Olha. Olha, jogo de cama. Casal. R$ 12,99. Olha, gente. Quem acordou? Estava dormindo até agora no meu colo. Sofia já está aqui. Olha, gente. R$ 29,00. Já está em promoção aí essa panela. Olha. Olha. Olha, mais coisas em promoção, gente. Olha esse refatório aqui. Olha a Marinex vem com duas unidades. Está de R$ 7,49. E vem duas. Uma menor e essa aqui maior. R$ 7,49. Tem essa aqui, que é bem maior. Minha panela. Vamos fazer isso aqui. A gente nem o que vai passar, gente. Então, depois que a gente passou aqui, olha. Está ali as compras do lado. Fiquei que vamos pagar mesmo. Fiquei que vamos pagar mesmo. Fiquei que vamos pagar mesmo. Fiquei que vamos pagar mesmo.